Não há outro lugar Entre o abraço Não há outro perfume Que eu queira sentir Doce nome Jesus Amável nome Jesus Eu não posso Viver sem Ti Doce nome Jesus Amável nome Jesus Eu não posso Viver sem Ti Eu não posso não Não há outro lugar Não há outra pessoa Que eu queira ver E não há outro abraço E não há outro perfume Que eu queira sentir Doce nome Doce nome Jesus Amável nome Jesus Jesus Eu não Eu não posso Eu não posso não Não Viver sem Ti Eu não posso Eu não 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 Tchau, tchau.